Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei Sozinho eu fiquei Num abandono Alô contratante de todo o Brasil Leva esse show até a sua cidade Forrozão balança o povo Oh, pancadão do Brasil Tô à procura de um amor Porque você saiu e me deixou Sobe você fechando a porta No endereço tu mudou No WhatsApp bloqueou Diz que não tem mais volta Ligo só da caixa postal Dentro confidencial Ela não quer mais voltar O meu coração tá na banguela O jeito é meter pinga na guela Porque a saudade vai me matar Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei Sozinho eu fiquei No abandono Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei A noite eu chorei Sozinho eu fiquei No abandono Tô à procura de um amor Porque você saiu e me deixou Porque você saiu e me deixou Sobe você fechando a porta No endereço tu mudou No WhatsApp bloqueou Diz que não tem mais volta Ligo só da caixa postal Dentro confidencial Ela não quer mais voltar O meu coração tá na banguela O jeito é meter pinga na guela Porque a saudade vai me matar Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei No abandono Seu coração tem dono Seu coração tem dono A noite eu chorei Sozinho eu fiquei No abandono Meu tempinho bom Meu tempinho bom foi de escola Acho que todo mundo já passou por Odessa Forrozão balança o povo Ô pancadão do Brasil Sentado num banco da praça Acendo um cigarro para me acalmar Eu vou lembrar do meu passado Que ia pra escola para namorar Será se isso foi vantagem? Se foi eu não reconheço Não tô com diploma na mão Mas tô pagando preço Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Faguei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro e de farriar Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Parquei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro e de farriar Eita coração Eita coração véi que não bate Ele só apanha E só não pisa não, não pisa não, não pisa não Chama Sentado no banco da praça Acendo um cigarro para me acalmar Eu vou lembrar do meu passado Que ia pra escola para namorar Será se isso foi vantagem? Se foi eu não reconheço Não tô com diploma na mão Mas tô pagando preço Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Parquei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro e de farriar Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Parquei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro e de farriar Por causa dela eu não me formei Dessa morena eu me apaixonei Meu coração bateu a mil por horas E perdeu o freio Mas é com ela que eu vou casar Parquei a escola para namorar Mas eu saí da vida de solteiro e de farriar Por ela eu fiz me dar loucura por aí Apaixonado por aí Hoje tomei minha decisão Voltei na cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Ela saiu pela rua Não largou nem endereço A sua foto eu reconheço Ela me deixou assim Sofrendo Tô bebendo, tô largado A garrafa tá aqui do lado É meu remédio pra me distrair Por ela eu fiz me dar loucura por aí Minha decisão Oh minha cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Olha o balanço Ela que cura minha paixão Sofrendo Tô bebendo, tô largado A garrafa tá aqui do lado É meu remédio pra me distrair Por ela eu fiz me dar loucura por aí Apaixonado por aí Apaixonado por aí Bebi Hoje tomei minha decisão Voltei à cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Por ela Por ela eu fiz me dar loucura por aí Apaixonado por aí Bebi Hoje tomei minha decisão Voltei à cidade Procurando um amor de verdade Hoje encontrei a minha cara a metade Ela que cura minha paixão Me liga Embora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Embora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Aô, galera, forrozinho Vem com o balanço, forro Sucesso, não Forrozinho Balança o povo O pancadão do Brasil Uma convivência longa Da relação Da relação de tu e eu Tudo era pra dar certo Mas você não entendeu Na vida Na vida tem altos e baixos E é cheia de surpresa Agora acabou O nosso amor O nosso amor Me liga Eu liguei Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Embora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora E essa E essa é pra galera Que tá apaixonada Segura-se Oi Oi Uma convivência longa Da relação de tu e eu Tudo era pra dar certo Mas você não entendeu Mas você não entendeu Na vida tem altos e baixos E é cheia de surpresa Agora acabou O nosso amor Confira na mesa Me liga Embora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Embora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga Embora Eu liguei Eu chorei Diz que homem não chora Me liga, implora Eu liguei, eu chorei Diz que homem não chora Forrozão balança o povo Ô pancadão do Brasil Alô galera, forrozão Vem com balança o povo Alô comitiva Alô comia Tão chegando, hein? Galera chegou dançando Vem representando aqui na nossa folinha Eu também venho todo ano Sou um folião perpétuo Eu sou folião de guia A folinha tá girando Eu vou acompanhando até ela arrematar E depois do arremato Nós vai fazer piseiro E poeira levantar Venha, venha que hoje vai ter piseiro Venha, venha, puxa o bolo e sou foneiro Venha, venha, hoje é só alegria Onde tem balanço, pão Todo mundo na folia Venha, venha, que hoje vai ter piseiro Venha, venha, puxa o bolo e sou foneiro Venha, venha, hoje é só alegria Onde tem balanço, pão Todo mundo na folia Alô galera do Riachão Alô Balinho do Sul Alô Rio Preto E essa é pra vocês, hein? Galera chegou dançando Vem representando aqui na nossa folia Eu também venho todo ano Sou um folião perpétuo Eu sou folião de guia A folia tá girando Eu vou acompanhando até ela arrematar E depois do arremato Nós vai fazer piseiro E poeira levantar Venha, venha, que hoje vai ter piseiro Venha, venha, puxa o bolo e sou foneiro Venha, venha, hoje é só alegria Onde tem balanço, pão Todo mundo na folia Venha, venha, que hoje vai ter piseiro Venha, venha, puxa o bolo e sou foneiro Venha, venha, hoje é só alegria Onde tem balanço, pão Todo mundo na folia Venha, venha, que hoje vai ter piseiro Venha, venha, puxa o bolo e sou foneiro Venha, venha, hoje é só alegria Onde tem balanço, pão, todo mundo na folia Venha, venha que hoje vai ter piseira Venha, venha, puxa o pólio, suponeira Venha, venha, hoje é só alegria Onde tem balanço, pão, todo mundo na folia Onde tem balanço, pão, todo mundo na folia Falou meu povo, o dia já clareou E no salão, a poeira levantou A moçada dançou, batendo a bota no chão Lublinado na poeira e pegando o sol da mão Aqui nós toca até amanhecer o dia Não tem frescura, pois nós é só alegria Nós toca chote, rasta pé e vaneirão E a galera vai dançando, batendo a bota no chão Vem, vem, dança Porque o sucesso não balança, o povo vai tocar Vem curtir o som, sem demora Eu só despeço as meninas, que é cheia de nove horas Vem, vem, dança Porque o sucesso não balança, o povo vai tocar Vem curtir o som, sem demora Eu só despeço as meninas, que é cheia de nove horas Alô, meu povo, o dia já clareou E no salão, a poeira levantou A moçada dança, batendo a bota no chão Lublinado na poeira e pegando o sol da mão Aqui nós toca até amanhecer o dia Não tem frescura, pois nós é só alegria Nós toca chote, rasta pé e vaneirão E a galera vai dançando, batendo a bota no chão Vem, vem, dança Porque o sucesso não balança, o povo vai tocar Vem curtir o som, sem demora Eu só despeço as meninas, que é cheia de nove horas Vem, vem, dança Porque o sucesso não balança, o povo vai tocar Vem curtir o som, sem demora Eu só despeço as meninas, que é cheia de nove horas O arrozão balança o povo Oh, pancadão do Brasil Bora moçada Isso é forrazão balança o povo Ao vivo Se passou na sua cabeça em algum momento Queria me humilhar depois de me deixar Será que você não entende que meu pensamento Não vai se realizar porque eu não vou voltar Vai chorar Quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Ao vivo E a galera do chapéu vai chegando junto, hein Bora E vem com nós Se passou na sua cabeça em algum momento Queria me humilhar depois de me deixar Será que você não entende que meu pensamento Não vai se realizar Não vai se realizar porque eu não vou voltar Vai chorar Quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Vai chorar Quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar Quando a saudade apertar Porrozão balança o povo O pancadão do Brasil Alô, mercadoras de todo o Brasil Bora-se, 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 bora Nós é cigano, nós é caipira Nós é catireiro, vive de gambira Nós bebe pinga, toma chimarrão Levo as calim, fuma dos cajões Chegando lá tem um negocinho Para os calões e também pras calim Depois de tudo olha no que dá Catirei minhas coisas, troco do bar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calões Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calões Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar Bora balança, moçada Nós é cigano, nós é caipira Nós é catireiro, vive de gambira Nós bebe pinga, toma chimarrão Levo as calim, fuma dos cajões Chegando lá tem um negocinho Para os calões e também pras calim Depois de tudo olha no que dá Catirei minhas coisas, troco do bar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calões Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Se quer beber, quer beber bom Pode descer pro bar dos calões Se quer beber, pode chegar Tem dinheiro, bebo, pode catirar Forrozão balança o povo O pancadão do Brasil Aô, meu violão, velho Chama o dedo nessa viola de baixo Que eu tô chegando pra cantar essa moda chorada Hoje amanheci apaixonado Por alguém do outro lado da telinha Quando vejo o coração ficachonado Nós moramos lado a lado Ela é minha vizinha A divisória é a telinha no meio Apaixonado o coração perdeu o freio Tô calculando para amar a com ela É o dia de madrugada que eu vou pular a tela Vou pular a tela Vou pular a tela Pular a tela para amar a com ela Vou pular a tela Vou pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Vou pular a tela Vou pular a tela Vou pular a tela Pular a tela para amar a com ela Vou pular a tela Pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Hoje amanheci apaixonado Por alguém do outro lado da telinha Quando vejo o coração ficachonado Nós moramos lado a lado Ela é minha vizinha A divisória é a telinha no meio Apaixonado o coração perdeu o freio Tô calculando para amar a com ela É o dia de madrugada que eu vou pular a tela Vou pular a tela Vou pular a tela Pular a tela para amar a com ela Vou pular a tela Vou pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Vou pular a tela 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 Pular a tela Mas essa noite vou dormir nos braços dela Música 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 Na minha rocinha Vou fazer minhas plantações Que a vida no sertão É igual a minha Coisa é caipira mesmo Usa butina e chapéu Onde mais tá tem piseiro Faz um desmantelo Te tirar o chapéu É de tirar o chapéu Tem varre e bebedeira Onde nós toca Salão levanta poeira É de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a porta Até fazer calo no pé É de tirar o chapéu Tem varre e bebedeira Onde nós toca Salão levanta poeira É de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a porta Até fazer calo no pé E eu tenho prazer E chamar pra cantar por nós Oscarlundas.com Alô nossos amigos Oração, o alunço, o povo Prazer é todo nosso Oscarlundas.com Juntos e misturados por vocês Eu vou sair da cidade Vou morar na minha rocinha Vou fazer minha plantação Minha vida no sertão É igual a minha Nós é caipira Nós é caipira mesmo Usa budim e chapéu Onde nós tá sem piseiro Faz um desmanteiro E tirar o chapéu É de tirar o chapéu Tem varre e bebedeira Onde nós toca o salão Levanta poeira É de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a porta Até fazer calo no pé É de tirar o chapéu Tem varre e bebedeira Onde nós toca o salão Levanta poeira É de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a porta Até fazer calo no pé É de tirar o chapéu Tem varre e bebedeira Onde nós toca o salão Levanta poeira É de tirar o chapéu O salão só tem mulher Nós bate a porta Até fazer calo no pé O salão só tem mulher Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti